Eu acho que o mais forte hoje é Fernando Henrique Cardoso, que fez o mapa do voto no primeiro turno e no segundo turno acaba de declarar. Eu não sei se a gente tem aí o Twitter dele, Fernando Henrique Cardoso acabou de publicar lá no Twitter dele o apoio a Lula no segundo turno. A manifestação dele no Twitter está aí. Ele pôs até a foto dos dois. Olha que interessante, ele foi buscar as fotos antigas dos dois. Mas nesse segundo turno, por uma história de luta pela democracia e inclusão social, voto em Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu Fernando Henrique Cardoso. Qual é a importância desse apoio, Bombigui, você que acompanha tanto a política brasileira, qual é a força de um apoio como esse, Fernando Henrique Cardoso declarando voto a Lula? Não, a simbologia desse apoio é grande, ele era esperado, obviamente, né, Fernando Henrique. Ele nem cumpriu todos os rituais, né, se encontrou com o Lula ainda no final de 2021. Depois, na reta final de primeiro turno, indicou um voto no Lula, mas não externou, porque o partido dele estava oficialmente na coligação da Simone Tepet, né, tinha a vice da Simone Tepet, que era a Mara Gabrilli, e agora ele é totalmente à vontade para exterminar esse voto. Simbolicamente é muito importante, porque, como você disse, né, com o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, apoiando o Bolsonaro, prefeitos do PSDB do interior apoiando o Bolsonaro e apoiando o Tarcísio, para equilibrar essa balança, nada como o apoio do presidente de honra do partido, né. O Henrique é o presidente de honra do partido, é um dos fundadores, né. O Serra também apoiando o Bolsonaro, o Zé Aníbal, desculpa, o Serra também apoiando o Lula. O Serra foi curioso, né, esse voto, o FHC, ele não falou se no estado de São Paulo vai de Haddad ou vai de Tarcísio, mas o que chamou a atenção foi Serra, ele vai de Tarcísio em São Paulo e vai em Lula justamente para a presidência, né. Pois é, o Serra está sendo mais pragmático, eu acho que ele está olhando a disputa daqui a dois anos, né, a disputa para prefeito. A gente tem o tweet dele aqui, a gente tem o tweet dele aqui, vamos colocar. Ó, não vou me alongar sobre o tema, diante das alternativas postas, votarei em Lula e pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas. É, então, o PSDB em São Paulo se colocando no campo oposto ao do PT, né. Eu acho que eles estão mais pensando na eleição daqui a dois anos, quando tem uma prefeitura aí para ser disputada, e fortalecer o Haddad, dar um mandato para o Haddad em São Paulo, de fato, é fortalecer a candidatura do nosso, inclusive, será o nosso entrevistado logo mais aí, do Guilherme Boulos, contra uma candidatura que deve vir desse grupo do União Brasil, junto com o PSDB, né, do chamado Campo Azul aqui de São Paulo. Então, eu entendo a postura do Serra bem estratégica, né, bem estratégica. Vai de Lula, que é coerente com a história de vida dele, foi exilado, combateu a ditadura e tudo mais, mas em São Paulo vai de Tarcísio, porque sabe que o Haddad vai ser, uma vez eleito, o Haddad será um importante cabo eleitoral para o Guilherme Boulos na disputa pela prefeitura. Esse tweet do FHC, eu vou até buscar o antigo do primeiro turno dele, porque ele fez um tweet aqui muito básico, né, falando que vai votar em Lula e acabou. Porque a argumentação do voto, que tem sido algo interessante, né, Bombigui, por exemplo, chamou muita atenção o que disse Rodrigo Garcia, que é um apoio incondicional a Bolsonaro, sem nenhuma crítica, diferente até do que fez Romeu Zema, né. Romeu Zema, ele falou que não concorda com tudo do governo Bolsonaro, né, e que justamente ele estava apoiando ali Bolsonaro, porque é contra a PT, que é contra a Lula. Mas o Rodrigo Garcia falou que era um apoio incondicional, incomodou muito, e eu acho que por isso também alguns caciques aí do PSDB vão acabar declarando de maneira até mais ágil esse apoio contrário, porque o partido vai, que já está diminuindo muito, né, vai perdendo cada vez mais sua força. Ó, vamos colocar até aqui, coloca no telão, por favor. Quando a gente olha aqui, no primeiro turno, FHC não falou que votaria em Lula e em ninguém, ele deixou meio aberto ali o voto dele, mas falou muito sobre as questões, ali como críticas, ao governo Bolsonaro, né. Ele falando, pedindo aos eleitores, né, o compromisso para o combate à pobreza, à desigualdade, aos direitos iguais para todos, em relação à raça, gênero, orientação sexual. Ele falando sobre a educação, sobre a ciência, sobre a preservação do patrimônio ambiental, sobre o fortalecimento das instituições que asseguram as liberdades. E ele falando sobre o papel histórico do Brasil no cenário internacional. E ele falando sobre o Brasil no cenário internacional.